Contra o marítimo e como vocês podem ver ali no canto superior direito do menu Não foste escolhido para a equipa de hoje Ou seja pessoal, nós vamos ficar de fora logo aqui no primeiro jogo Na primeira jornada aqui da Liga Nós, do campeonato português Bem, vamos então simular o jogo, não é? Já que não fomos convocados nem para o banco Vamos então assistir o jogo de fora Vamos ver quanto é que vai ficar Ficou 1 a 0, perdemos malta, é verdade Mas pronto, treinador, você tem de apostar em nós Porque nós conseguimos desenvolver jogos, eu acredito que sim Bem, o próximo jogo vai ser contra o Moreirense Mas antes, esperem aí, temos aqui uma proposta que eu vou rejeitar Ou confirmar Ok, vamos então ver, não foste escolhido para a equipa de hoje Novamente o treinador vai nos deixar de fora Vamos então simular o encontro rapidamente Eu vou carregar aqui muito depressa No triângulo, aqui está E perdemos novamente 1 a 0 Desta vez em nossa casa Contra o Moreirense E reparem bem, quem vem agora é contra o Benfica E mais uma vez, não foste escolhido para a equipa de hoje É pena, é pena Porque eu gostava de começar logo numa estreia Contra uma equipa grande Do nosso país Ok, ficou 2 a 1 Perdemos Já é o terceiro jogo seguido que o perdemos E é sim, malta Eu vou dar aqui um pequeno cortezinho, ok Eu vou só passar isto à frente E finalmente vai acabar então a janela de transferências Está encerrado Forçaram muito a nossa saída pessoal Do Benenses Mas conseguimos então ficar Ora bem Não fui escolhido novamente Para o 11 inicial Nem para o banco Não fui convocado mesmo Vamos então simular Ok E desta vez foi empate Aqui contra o Guimarães Vamos então avançar novamente Ora bem Como vocês sabem Os treinos também são muito importantes Portanto Eu vou simular Aqui um treino E vamos ver as nossas pontuações B, C, D Ok, nada mal Vejam só pessoal Que surpresa agradável O escolhido para integrares o 11 inicial Muito bom Vai ser a primeira jornada da Liga Europa É verdade O Benenses na vida real também está na Liga Europa E vamos então jogar contra o Odense Nós somos o homem mais avançado da nossa equipa Vamos lá então pessoal Vai ser a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa Siga jogo Vamos mostrar ao treinador que ele pode confiar em nós a 100% Tenho de me habituar à minha posição Aqui é muito descaído para a direita Eu tenho que ir mais para o centro Eu sou avançado Siga Não percam a bola pessoal Joguem aos passos Com calma Joga Isso Bora lá Estou isolado Vai isolado Pode ser o primeiro golo Vamos lá Pode ser E é o golo Que golaço Meus amigos Aqui aos 5 minutos do jogo Fazemos o primeiro golo do jogo E o meu primeiro golo oficial É verdade Primeiro jogo oficial Primeiro golo oficial Aqui está a malta Muito bem Isolado Grande passo da nossa equipa também Excelente trabalho Está dentro 1 a 0 Eles querem recuperar a posse de bola Malta Ui grande passo agora ali para o extremo direito E vem ele O que é que faz? Pode cruzar Cruzamento Pá As mãos do nosso guarda-redes Domina Vem Joga Joga aqui Passa Ah eu pedi a bola mais cedo Ainda sobra Virou Bem visto Que grande passo Ah perdemos a bola Vamos lá pessoal Temos que ir para a frente Não pode ser só trocar a bola no nosso meio campo Temos que arriscar Eu até pedi a bola malta Só que depois Passa Isso Calma Bora lá Não tenho linha de passe Mete para trás Abram Isso Calma Não joguem para trás Isso mesmo Mete Calma Toma Isso Não mate Oh que golaço Aí está pessoal 2 a 0 Primeiro quarto de hora do jogo E o mais engraçado disto tudo É que foi assistência nossa Foi assistência nossa Eu consegui passar a bola Pelo buraco da agulha Reparem bem Vocês reparem bem No passo que eu fiz E que grande remate De primeira Que grande golo Está 2 a 0 E está Portugueses unidos Reparem bem pessoal Este passo aqui Eu pedi a bola aqui Depois consegui meter a bola Não sei como Para o nosso colega de equipa Passou Foi mesmo muita sorte Aquele passo Não ter tocado em ninguém E está 2 a 0 Olha o Odense Joga para a direita Recebe de novo Joga para o meio Cuidado O que é que faz Olha aí Pode rematar Não Prefere passar Eu rematei E é o golo É o golo do Odense pessoal E está 2 a 1 O Odense Reduz A desvantagem Para 2 a 1 É verdade Está por um golo Do empate Na partida Agora Surpreendeu a nossa equipa Pessoal Nada a fazer Do outro lado Estava sozinho o homem Que fez o golo Está 2 a 1 Pessoal Não podemos adormecer Siga lá Belenenses Passou Olha aí Cuidado Cruzamento Boa defesa Que defesa Do nosso guarda-redes A negar o empate Na partida Pessoal Não há nada a fazer Eu não consigo Controlar o resto da equipa Eu só controlo A nossa própria personagem Não há nada a fazer Mas bem Que grande defesa Olha aí Cuidado Mais uma vez O nosso guarda-redes A intervir bem Bom corte Joga Isso Bora lá Vamos ir de lados Vamos lá Vamos lá Tu consegues Bora Sabemos o remate Ui Não consegui E bem pessoal Final da primeira parte Está 2 a 1 Estamos a ganhar E eu acho que estamos A jogar muito bem Eu acho que este jogo Pelo menos a primeira parte Já serviu para mostrar Ao treinador Que nós não estamos aqui Para brincar Queremos é ajudar a equipa E merecemos Um lugar Na equipa Efetivo Ok pessoal Eu não quero ser Só mais uma equipa Quero mostrar ao treinador Que nós Estamos aqui Para Contribuir Bastante Para a equipa Para as vitórias E resultados positivos Estamos com uma pontuação De 8,1 Reparem bem Bem dominado Bora Vamos lá Cruza Cruzamento É pontapé de canto Pessoal Bem Se eu conseguisse chegar a esta bola Podia levar Grande perigo à baliza Bem É pontapé de canto Aqui aos 64 minutos do jogo Vamos tentar pedir a bola Está batido E é o golo Aí está 3 a 1 Muito bem pessoal Aí está o Belenenses Está na frente do marcador Por 3 bolas a 1 Não fui eu que marquei Mas o que interessa É que É golo Da camisa azul E branca Siga Muito bem 3 a 1 Joga Bem jogado Bora lá Estou isolado Ah Perdi a bola Ainda ganhei Calma Olha o remate Para a defesa Do guarda-redes Aí vem o Odense Cuidado Olha aí Vai isolado Olha o remate Para a defesa Muito bem A bola foi contra o nosso guarda-redes Foi deleguiada Ao nosso homem E boa defesa Está 3 a 1 E agora Fomos substituídos Bem Eu vou então Meter Simular o resto do encontro Sim Tenho a certeza Acabou-se o resultado Nós ganhámos Fomos o melhor em campo Reparem bem Está ali a aparecer Melhor em campo Posição de ataque Mais um Estamos a ganhar atributos E ainda bem Fomos o melhor em campo No primeiro jogo oficial Marcámos um golo E fizemos uma assistência E bem pessoal O próximo jogo Vai ser contra a Oroca Vamos então Avançar Vamos ver Se o treinador Vai apostar Novamente em nós Ou não Vamos já ver isso Temos aqui então Os próximos encontros Os objetivos De cada encontro As notas do treinador São importantes Atenção pessoal Quem estiver a fazer Um modo de carreira Como jogador Tenha atenção a isso E não for escolhido Para a equipa De hoje Novamente pessoal Ficámos de fora Dos convocados Parece que nós Vamos ser utilizados Para jogos da Liga Europa Parece-me Parece-me Bem Vamos então simular isto Muito rapidamente E ganhámos 2 a 0 Aqui na Liga Nós Muito bem Menos mal Vamos então novamente Avançar É uma partida Contra o Nacional E hoje escolhi-te Para integrar Jogos inicial Muito bem Parece que vamos jogar O nosso primeiro jogo Para a Liga Nós Para a Liga Portuguesa Mas isso vai focar então Para o próximo episódio Bem pessoal O vídeo vai ficar por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Agora deixem um mega like Não custa nada E ajuda muito Fiquem bem Joguem muito E tchau